Valeu a pena chegar até aqui. Eu passaria por tudo, absolutamente tudo, pra ter você na minha vida. Eu nunca vi, em toda minha vida, o meu filho tão feliz. Tiago Nigro e Maíra Cardi se casam em segredo. Entre vó, Maíra Cardi e Tiago Nigro celebram casamento. Em uma publicação que emocionou seus seguidores, Maíra Cardi e Tiago Nigro revelaram mais detalhes sobre o significado profundo e espiritual de sua recente união. O casal, que tem sido destaque nas mídias sociais e colunas de celebridade, optou por uma celebração mais reservada e com grande enfoque em sua fé. A declaração de Maíra nas redes sociais ecoa o compromisso mútuo, não apenas entre eles, mas também com Deus. Abre aspas. Decidimos formar uma aliança. Uma aliança entre nós e ele, até que a morte nos separe. Este é um testemunho poderoso de sua devoção, reconhecendo que seu casamento não é apenas um pacto entre duas pessoas, mas também com o Criador. Ela continuou. Nossa vida é rodeada de holofotes, manchetes e curiosos, e por isso decidimos fazer algo mais reservado e sem avisar ninguém. Este trecho revela que a intenção do casal de proteger sua união dos olhos públicos, enfatizando a importância da intimidade e da privacidade em momentos tão sagrados. Outro ponto tocante foi a menção ao futuro, indicando que mesmo com uma cerimônia mais íntima este ano, eles pretendem celebrar com mais pessoas no próximo. Abre aspas. Mas o ano que vem tem parte 2. E sugere que o casal pode estar planejando uma celebração mais ampla, talvez abrindo a oportunidade para mais pessoas testemunharem seu compromisso. Maíra expressa gratidão à comunidade que os apoia e ela disse, Agora formamos uma só carne e estamos juntos até o fim, ou depois. Apesar de ser uma festa reservada, mas foi uma baita festa, uma festa muito bonita. Eles que são evangélicos agora estão fazendo o que a Bíblia diz, né? O casamento, unindo uma só carne e a gente torce para que realmente dê certo, que Deus abençoe o casamento deles. E aí, você ficou feliz com essa notícia? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou do casamento da Maíra Cardi e Tiago Nigro. Eles que celebraram os votos e orações, algo mais reservado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para você não perder os nossos próximos vídeos. Se quiser me seguir lá no Instagram e também no TikTok, é arroba fabiofilho.oficial. Muito obrigado e até a próxima. E se tudo o que aconteceu nas nossas vidas até agora tivesse acontecido para nos preparar exatamente para esse momento? Você é a mulher da minha vida. Você é a mãe dos meus filhos. Você é a minha melhor amiga. Com você, hoje, eu formo uma só carne. Você tem minha lealdade. Você é a única para mim. E eu te prometo algo que você vai entender. Você nunca mais vai ficar sozinha. Decidimos encerrar um ciclo. Um ciclo hereditário. De muitas e muitas lágrimas. Deu a pena chegar até aqui. Eu passaria por tudo. Absolutamente tudo. Para ter você na minha vida. Eu nunca vi, em toda a minha vida, o meu filho tão feliz. Você, sem sombra de dúvida, é a pessoa mais importante da minha vida. Eu amo você. Acima de tudo, menos acima de Deus. Te amo para sempre. Obrigada por ser tão maravilhosa. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.